Saudações galera, Valeski falando, e hoje eu estou trazendo o Zombie Soup, como se o jogo não estivesse escrito bem grande o nome dele na tela. Então, essa daqui, como vocês estão vendo aqui no canto da tela, é a versão de demonstração pública. Esse jogo está saindo agora, dia 7 de junho, e basicamente, como vocês podem imaginar, envolve matar zumbis, pelo nome. O teu personagem estava na viagem de formatura, se envolveu com um surto zumbi, e agora tem que salvar a namorada do vilão, Doutor Maligno, que sequestrou a namorada dele. Então, partiu, tem bastante armas, é um Shutting Up, versão de cima, não tem muito o que falar, vamos para a jogatina. Alguns elementos rugulite, talvez, ou... Eu não sei se os mapas desse jogo, eles são fixos, ou se eles são gerados por seres geralmente, e aí tem aquela ideia de ir refazendo. Então, Tukar e Kato, mas eu não me importo. Eu quero saber quem é essa caveirinha que está nas costas do... Ah! Ok. Ei, Ashley! Veja o que eu encontrei! Sim, eu quero ver você também! Então... Vem comigo se você quiser viver! É... Claro? Quem você está tentando imprimir, Tuff? Shut up! Ups! Parece que eu estou chegando em um nervo de alguém. Hehehehehehe! Oh, não! Eles entraram! Ashley! Vem atrás de mim e irem para as paredes! Eu vou segurar eles! Então, até pareceria... Ah, aqui já está todos os comandos. Descartar, trocar arma, recarregar, interagir, granada, ask, pause, fire, me lia com o direito. Ok! Perfeito! Eu estou com uma pistola ou com uma letralhadora? Não tem como ir ali? Ah, foi! Até aqui foi bem tranquilo. Eu estou achando que ele não tem elementos de fogo light. Os cenários não são gerados, seguramente. Não tem como ir. Isso foi perto. Sim! Esperamos que eles não estão inteligentes de seguir aqui. Vamos! Nós devemos continuar a ir. Talvez nós devemos procurar um lugar seguro para conseguir... Você está certo. Nós precisamos ficar alertas. Talvez... Eu vou pegar a sua mão. Estou tentando ser um herói, hein? Minha voz pode te separar. Então, eu estou tentando ser um herói, hein? Então, eu estou tentando ser um herói, hein? Então, eu estou tentando. Sotaque bem carregado. Sotaque bem carregado. Eles estão tornando esses herói. Nós estamos tentando encontrar um lugar seguro também. Você pode nos deixar? Olha! Mais coisas! Interessante perceber que o personagem tem cabelo loiro, mas as sobrancelhas são oscuras. Eu não sei se isso é para dizer que ele pintou o cabelo ou não. Tutorial. Busca diferentes tipos de missões. Missões de história, missões secundárias e missões de carna. Missões de história são obrigatórias e não podem ser ignoradas. Enquanto as missões secundárias e missões de carna são opcionais. Ok. Então... Estou na dúvida porque parece que eu não estou com uma pessoa. Parece que eu estou com um fuzil. Tá... Um quarto muito grande. Eu sou Ricky. E essa é Ashley. Qual o seu nome? Eu sou Lisa. Eu sou a espantosa deste bar em Mão. Você está em casa? Não. Eu estava com o Henry até que ele me disse para ir embora. Quem é o Henry? O Henry é o proprietário e o bartender. Ha, 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 ha. Se ele está morrendo por tanto tempo, talvez você... Você tem que ajudar o Henry. Não se preocupe. Eu vou procurar por ele. Ashley, eu quero que você esteja nesta sala com Lisa. Deixe-me ir com você. Não. É mais seguro aqui. Eu não quero que você esteja nesta sala com aquelas criaturas de sangue. Ok. Então... Estranho. Coloque as portas atrás de mim quando eu pulo. O que é isso? Eu ouvi do Henry que há algum tipo de zumbi especial que pegou algo dele. Talvez você possa olhar para ele, mas eu preciso encontrar ele. Você sabe onde este zumbi especial? Não sei. Mas eu acho que este é no segundo. Henry disse que este zumbi é diferente dos outros. Entendi. Zumbis especiais. Tem alguma coisa? Tá ali. Tem a munição. Certo. Eu estou achando que eu só tenho 6 disparos ainda desse fuzil. Se é isso, estamos um tanto quanto lascados. Ah, a munição é infinita, solta com cartucho, ah perfeito, melhor ainda. Sola de pregos, tá, arma especial cai dos inimigos, pressione mudar a arma para mudar entre arma principal, tá, ok, um cenário, pelo menos uma parte do cenário destrutível, caraca, só que a arma especial tem limite de munição, a arma especial tem limite de munição, certo, para cima então, vou deixar água especial para o chefe do inimigo, a granada cheia, certo, novo tutorial, ver para ver o conteúdo, pacotes de granadas podem ser retirados, tá, só tem só um Z granada lá, mais um solo de pregos, ou seja, já podia, o jogo está sendo bem, ver, porta, tá, comer burrito, frigorífico, frigorífico usado para montar, descarregar, descarregar, o que que é descarregar? Ah, classe, o que que faz? Típica classe inicial, que não tem nenhuma especialização em particular, mas que oferece um pequeno impulso enquanto os armas espaciais, tá, de forma pessoal, tem uma capacidade extraordinária de 4.2, com 4.2, com 4.2, pingardas e... ah, interessante, ah não, vou ficar com esse daqui, beleza, novato, espingarda, caçadeira, ah, o que que tem aqui? Dano primário, mais 10%, peraí, classe, novato, deixa eu ver, que é para comprar coisa? Dano primário, dano de arma especial, dano meri, espingarda, caçadeira, então vamos aqui, só dá para esquipar um aqui, velocidade recarga primária, só que isso aqui é para espingarda, né? Vamos ficar equipado igual, legal, velocidade recarga primária, precisão primária, dano meri, tamanho primário, de uma vez, não tem nada... Um pouco né, isso aí é um pouco de crescimento, certo, é um pouco de crescimento. O que foi? Esque, voltar, peito, cerebool para o carregamento, eu acho que sim. Viagem, descansar e salvar, ah tranquilo... Ah, tranquilo... Fecheiro louco! Uou... pistola de fogos de artifício... Ah... ops... Não tinha visto... ops... droga... E que? Ah, colecionável... beleza... Sala do chefe... Ali é só rolar por cima... não tem muito mistério... É... pra passar ali... Tá... Aqui tá tranquilo... Certo... Ó... Tem que matar esse daqui... Olha só... Então, esse tipo de jogo... É legal ver essas alinhas... Uou... Nós percebemos que... De fato, tem muita coisa acontecendo... Principalmente no chefão... Não que não tenha sonado divertido, né... Caraca, tem muita granada... Não... Gente, eu... Não antecipei isso... E aí... Eu tô com receio de morrer nesse tipo de não ser salvo. Eu ainda não entendi como esquivar daquele golpe lá. Esse daqui tá tranquilo, ele esquivava naquele outro. O que que aconteceu? Acho que ele vai usar que forra. Joga! Então... Não sei o que que tem que fazer pra esquivar do golpe. Oooooow! Ah, bosta! Tá divertido! Só tá... Só é... É exatamente como nós vimos que aconteceria. Então eu não fui pra lá que eu ia ter muito inimigo. O cenário... Salvou! Salvou! Minha tonalização... Ah, aqui o coraçãozinho é para o HP. Certo... Vocês podem perceber tranquilamente... Ah, aqui tem coisa. O que é isso? Granadas... Granadas... Tá... Acho que... Ah, salvou sim. Tranquilo. Tá, quando foi aqui salvou. Então... Tá... Beleza... Só que vocês podem perceber que o... Não salvou o colecionário, por lábio. Vocês podem perceber que eu não estou... Com o... Eita... Currículo. Vocês podem perceber que eu não estou com um lançador de fogos artifício. Já que eu não sei qual que dá mais dano, né? Ok... Então... Vou jogar de maneira mais defensiva agora. Ou tentar, pelo menos. É difícil dizer o quanto eu vou conseguir jogar de maneira mais defensiva se eu não sei o que estava fazendo de errado. Se eu não sei o que estava fazendo de errado para esquivar do golpe, é fácil de saber como eu vou jogar mais defensiva. Mas eu não sei. Nossa, eu adivino que é bem dinâmico. Isso é uma coisa boa desse tipo de jogo. Enquanto eles fazem que a mira seja tranquila. Vai girar para lá. Vai girar para cá. Ah! Tá. Tá. Acho que eu entendi pelo menos como telegrafar o suficiente. Eu acho que é na metade da luta que vem aquele coisinho de recuperação de HP. Ele vai sair para lá. Não. Esquece. Achei que... Ah! Eu achei que ele ia ir na direção para onde está apontando. Uou! Não! Não! Como é que eu faço para esquivar disso? Como é que eu faço para esquivar disso? Como é que eu faço para esquivar disso? Uma parte que eu consegui resolver. Mas a outra... Não! Que é? Tá... Se eu conseguir uma arma mais potente, talvez resolva? Não sei. Não vou ali. Vamos tentar mais uma vez aqui. Certo. Eu não tenho como pular. Eu não sei o quanto esse chefe está realmente com poderes sobrenaturais. E o quanto é só alguma coisa de animação, tá? Quanto é para ser sobrenatural isso, o quanto é para ser científico. E imagina que eles estão mais na doerda, cara. Então não deve ter uma explicação muito elaborada. Caraca, viu? Que ratinho legal! Que eu acho que eu peguei, mas não tinha nem acesso no jato de peça. O que é que é isso? Então... Ok... Bom, a única boa notícia por hora é a municípia infinita, porque esse chefe já está fazendo tanto trabalho, mas... Eu não sei o que eu tenho que fazer, talvez só ficar andando? Ah, consegui. Tá, ficar andando, resolveu. Então tá mais tranquilo. Isso é uma coisa que às vezes acontece, principalmente quando a gente está num jogo novo. Inimigo com um golpe que é muito mais poderoso do que realmente parece, que é muito mais difícil de esquivar. Às vezes é bem tranquilo de esquivar. E aí a gente no desespero meio que se lasca. Tá, peraí. Liberou aqui, não? Liberou lá, então. Bicho louco... Não! Patei aqui. Deixa eu pegar aqui. E ver lá o que que tem de olho. Não deu spawn dos inimigos aqui. Vamos aqui. Só... Vou dar seis básicos. Eita. Ah! Aqui a sala do boss estava aqui igual. Eu não precisava ter feito essa volta. Dois... ... ... ... ... ... ... Então, a moral dessa arma aqui é exatamente a caixa de transporte. Essa daqui é a caixa de transporte, interagir, ninguém sabe o que que faz. Ok, não entendi o que que era pra fazer, mas tudo bem. Eu acho que era mais um tutorial mesmo. Eu tô achando que essas flores, depois do momento, vão dar spawn. É isso? Olha, a gente conseguia aquela onda de não sei quantas armas especiais e agora, mais nenhuma. Mais armadilhas, que é relativamente estranho ter esse tipo de armadilha aqui. Eu acho que aquele inimigo especial foi o chefe que eu enfrentei ali. E não era um chefe secundário, mas era o que seria. Distolar de fogos e artifício. Distolar de pregos. Novo tutorial. Claro que ela vai ser favorita para feriados e épocas festivas. Distolar de fogos e artifício. Então... Ah... Para isso que é a caixa de transporte. Mais uma pessoa de pregos. Eu fui só reclamar que não estava mais vindo a arma, passou a vir. Tá... E aí... Wow... I was not expecting that. É interessante que o jogo, ele... Poupa o jogador... Das... Certas coisas... Simplesmente escondendo o cenário... Que tu não está. Tem seu lado ruim? Tem, mas por exemplo... Eu estou vendo aqui a pistola. Eu... Vejo os pontos de exclamação em cima dos inimigos. Então não é tão ruim assim. Mais um frigorífico. Esse é o piso 10. Beleza. Não, não estou vendo a necessidade de descansar. Hum... Tudo bem. Será mais um chefe? Ok. Outro tempo. Abraçador ruim. Ah... Se esse bicho for só isso, está bem tranquilo. Nunca vai ser só isso. Nunca vai ser só isso. Nunca vai ser só isso. Nunca vai escapar. Que maluquice. Tchau. Não consegue esquivar da pedra pelo menos. É, naquele ali eu ainda não piquei Quase Quase perfeito Quase perfeito A falta daquele coraçãozinho Tem que acertar o timing de Uou Quase morto Se guiar o coraçãozinho eu vou ficar tão feliz Vamos lá, vamos embora com eu Que que é isso? Fiquei muito na dúvida do que que tinha que fazer Deixa eu ver se eu consigo descansar aqui Ah, o personagem realmente faz um lanchinho, uma sonequinha Beleza Ok Os chefões, apesar de eu estar morrendo contra eles Os chefões são divertidos nesse jogo E aí Opa Errei o ponto de... Errei o ponto de... O ponto de... Esse daqui Ah Fica... Caraca Nossa Ele no canto do trabalho Para esquivar Essa pedra tem que... Conseguir rolar Antes dele jogar Logo quando ele está jogando aqui Vai Aqui quando está mais perto Ele fica bem mais fácil Vai acelerando Lembra que estou rateando Significativamente Nesse chefão Não é, estou com metade do HP mais ou menos Eu acho que estou mais... E aí Nossa Então Eles vão... Ele vai dando bem mais Alcance Tempo também Alcance Vai durando bem mais Fique bem no canto com isso É Então errei Mas aqui tem uma coisa que eu preciso Estou assim Minha última Uou Gente O bicho Nem... Au Nossa, estou rateando muito Ah Falta porra Se ele der aquele golpe do... Da água Eu ia dizer Se ele der esse golpe da água Quase certo Que eu ia conseguir Voltar... Peraí Frigorífico não é pra cá Pra cá Quase certo que eu conseguiria matar ele tranquilamente Deixa eu ver Deixa eu ver se liberou alguma coisa em termos de classe Não Não identificado Ah Tem outras armas Interessante Aqui Bom, provavelmente tem que usar Tá Nós vamos aqui É... Não liberou mais nada aqui, né? Não Não liberou mais nada Queria ver se tinha liberado mais alguma coisa Não liberou mais nada Então é isso, beleza Partiu Encontrar Henry Vai pra cá Vem pra cá Nossa O prédio tá alto É o próximo Agora vem a introdução? Ah Tá, então provavelmente O jogo que tá disponível Encerrou por agora E vocês estão vendo daí um trailer Que vai mostrar outros elementos Ratos Aí as outras mecânicas Outras armas Gostei Duas metalhadoras Pra ficar girando Legal Ó a caveirinha Com óculos Com óculos Com óculos Com óculos Chefes absurdos É... O jogo ele... O jogo ele não é pensado na lógica de... Vamos usar coisas com aplicação Vamos só fazer Não E aqui deve ser um chefão Que sequestra a nossa namorada Provavelmente vai liberando bem mais coisa Então eu não acho que a gente vai ficar reduzindo aquelas alas Deve ter mais coisa Então... Eu sinto falta de algumas propostas desse tipo, tá? Então essa foi a demo É... Tem dois... Um outro colecionável encontrado como vocês podem ver Então essa foi a demo Recomendo aqui E... Até mais galera Falou! Tchau!